Fala meus queridos, bem-vindos a mais um Dicas Flash. Pois é, hoje eu vou mostrar pra vocês aí como montar eletrocalhas. É isso mesmo, a gente montou essas eletrocalhas aqui ó, na cor laranja, que é a cor aqui da Inger Hall. E a gente colocou lá no novo estúdio. Então a gente fez um serviço lá que ficou ó, maravilhoso. E é isso, a gente vai mostrar o passo a passo de como é que monta essas eletrocalhas aí. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ativa também o sininho das notificações e não esquece aí de deixar seu like. E o Dicas Flash de hoje, tá show de bola? A gente tá aqui fazendo a obra do novo estúdio da Inger Hall. E agora eu vou mostrar os maiores detalhes pra vocês. Hoje o Charles vai começar a montar pra gente algumas luminárias aqui nesse teto. A gente também vai fazer um estilo de luminária sobrepor com eletrocalha laranja aqui nesse teto preto. Então espero que vocês gostem bastante. Eu vou começar a mostrar alguns detalhes aqui, o passo a passo, porque vão ser vários dias de obras. E a gente vai tentar resumir isso num vídeo pra vocês. Confere aí! Bom pessoal, então aqui ó, que assim que vai ficar a nossa estrutura montada, a gente já tá começando a montar as partes dela aqui pra levar montada pra outra sala do lado ali, que vai ser o nosso estúdio. Então a gente pegou essa aqui emprestado. E aí agora a gente vai começar também a fazer a fixação. E aí eu vou mostrar mais detalhes pra vocês. Aí ó, as buchas, as arruelas. Então tudo aqui a gente vai cortar só um pedaçoinho de um metro que tá faltando ali. E aí ó, pra fechar, isso aqui é da sala do comercial. Aí pessoal, a montagem é assim. A gente tem uma emenda interna. A gente já comprou e pintou também. O Charles tá montando aí pra gente. Aí ele regula essa emenda e depois vem com porco e parafuso travando. É assim que você une as luminárias, com uma emenda interna. Aí pessoal, ó, o Charles tá colocando pra gente os parafusos. É uma observação, esse parafuso aqui é cabeça de lentilha. O que que é isso? Ele é liso de um lado aqui, ó. E do outro lado dele, ele tem tipo um relevozinho. A gente vai conseguir ver. Ele tem um relevo, ó lá, que ajuda a fixar. Na hora que você trava, ele fixa, ele é próprio pra cá ali. Então tem que ser esse tipo de parafuso. O certo do parafuso, gente, é colocar ele com a parte lisa pra dentro e a porca pra fora. A gente tá fazendo invertido aqui. Isso aqui é ruim enquanto você tem que passar muitos cabos, tá? O certo dele é colocar essa parte aqui pra dentro e a porca pra fora. Porém, como a gente pintou, a gente depois vai dar um retoquezinho de tinta. Então vai ter que arrematar, a gente preferiu colocar assim, porque só vai passar um cabo PP de iluminação nessa calha aí, tá vendo? Assim que estão ficando as nossas calhas aí de iluminação, a gente tá montando elas separadamente, por ambiente. Vão ser vários ambientes ali, ó. Lado financeiro, aqui do comercial. Tão montando elas aí. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais detalhes dela, fixação dela aí. A fixação, pessoal, eu fizemos com um tirante aqui, ó. Com uma bucha direto. E aqui tem uma barra roscada e aí vai entrar pra essa barra. Depois a gente vai pintar essa barra aqui de preto. Parece que tá bem firme, né? Aqui vai dar só o acabamento e vai travar daqui, ó. Dessa forma foi feita a fixação que a gente colocou aqui. E aí, pessoal, a derivação como é que tá sendo feita aqui, ó. A gente tá usando o conector da vaga, ó. Pra fazer todas as derivações aqui, a gente vai ligar o resto da luminária. Então já tem uma derivação pronta aqui. E também onde vai ficar os spots aqui, ó. E aqui, ó. Então tá tendo os spots ali, ó. Vai descer um spot aqui, então já tem a derivação e o cabo continua lá. Todos os pontos de derivação já estão sendo feitos. A gente optou usar cabo PP aqui, ó. Porque é um cabo que a gente já tem. Tá sobrando aqui, então a gente tá usando tudo cabo PP. Aí, pessoal, já começamos a parafusar a primeira estrutura e olha. Que legal que ela tá ficando ali, ó. Com os tirantes. Deixa eu descer aqui pra vocês verem. Deixa eu mudar de câmera aqui que vai ser melhor. Olha aí, ó. A estrutura, ó. Toda montada. Fixação, como eu mostrei ali, ó. A fixação que ela entra com o tirante, ó lá, ó. É uma arruela embaixo. E a bucha direto lá na parede, ó lá, ó. Olha lá o Charles tá fixando lá de lá. É galera, olha aí, ó os eletricistas da obra aí, ó. Todo mundo trabalhando. O Carlos, o Romulo, o Charles. Ó, a galera já conhece o Charles. E nós estamos aí instalando as luminárias. Olha que coisa linda, olha aí, pessoal. Rapaz, aqui o serviço é profissional mesmo, hein. Ah, trem! Pessoal, só uma dica aqui. Antes de vocês ligarem, conferem. Olha lá o cabo branco, olha. Antes de você ligar o spot, confere. A gente tá testando todos os spots porque alguns não estavam acendendo. Depois de montado, eles não estavam acendendo. Ah lá, o cabo não foi decapado. O fabricante mandou o spot. E o cabo branco, olha lá, olha, não foi decapado. Então ele não dá contato. Olha lá o cabinho branco, vocês estão vendo, olha lá. Então, ó. Antes, testa todos os spots. A gente tá abrindo e testando os spots aqui, ó. Antes de colocar, porque isso aí é um problema. Agora a gente tem que desmontar o spot. Aqui, o Charles tá desmontando aí. Pra poder arrumar. A gente já pintou o spot, isolou ali o bocal pra não ter problema. E mesmo assim, depois que a gente liga, alguns acendem, outros não. Olha aqui, ó. O fabricante não decapa os cabos, olha lá, olha. Só prende o parafuso. Então isso aqui não dá contato elétrico nenhum, aqui, ó. Por isso que a gente tá desse jeito aqui, ó. Confere comigo. O problema é maior, olha lá. A gente ligou, tá tudo ligado em paralelo, olha lá. Algumas luminárias estão funcionando, mas olha aqui essas duas. Não tá. E é esse o problema. A gente tá testando uma por uma agora. Porque depois que sobe, a gente tem que desmontar tudo e fazer. Então o próprio fabricante já manda pra gente desse jeito que vocês viram aí. Então testa os spots todos antes de subir, porque senão vocês vão ter que desmontar e fazer serviço duplicado aí, viu? É, pessoal. Domingão aí, ó. E nós estamos no pique, olha lá. O Charles tá lá, eu acabando de instalar o interruptor. Olha aí as nossas luminárias, ó. Vou mostrar o resto dos detalhes pra vocês aqui agora. Aqui estão nossas luminárias, ó. As calhas. Depois a gente vai fazer um retoque no teto ali, o pintor vem. Aqui, ó. Colocamos pendentes aqui também, ó. Colocamos os três pendentes aqui na sala de reunião. Olha os spots daí, ó. Aqui em cima a gente aterrou a luminária. Colocamos um cabo PP de três vias, olha lá. Então ele sai daqui, ó. E aterra a luminária. Porque essa luminária é metálica, então precisa de ser aterrada, pessoal. Tá? Então entra ali fase, né? O caso do retorno. O neutro. E aí no cabo PP desce também o aterramento que é conectado num dos parafus da luminária. E ela tá toda aterrada. Todas as luminárias estão aterradas. Pois é, pessoal. É isso, tá? Uma dica que eu vou dar pra vocês aí. Se você pegar um serviço desse aí de eletrocalha pra montar, calcula aí mais ou menos uma hora de trabalho pra cada cinco metros de calha. Porque a gente gastou, é muito parafuso, tem travamento. Como as caras estavam pintadas, a gente teve que tomar todo cuidado pra gente não arranhar elas, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, beleza? E é isso. Último vídeo. Estamos despedindo desse estúdio aqui. Estamos desmontando ele, né? Estamos despedindo. Indo pra um novo. Ainda vai ter outros vídeos aí que já estão gravados nesse estúdio aqui, tá bom? É isso. A gente se vê aí num próximo vídeo. Abraço! E aí E aí E aí